Morre no poço! Amiga, o que você quer ver? No poço! Oi galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui em Sintra Essa é a segunda parte do vlog E a gente está na quinta da regaleira Eu estava muito ansiosa para vir aqui E eu não vejo a hora de ver como é tudo Cada pedacinho Meu Deus do céu, é muito escuro Estou com um leve cagaço? Sim, estou Mas a recompensa é boa Música 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 E essa porta aqui Que é de pedra Amiga, abre a porta aí Fecha a porta Não dá Amiga, se fecha Música Música Muito corajoso esse menino Olha isso Morrendo de medo de tirar a foto Meu celular não caiu Não é por causa da altura Não é por causa da altura Não Coloca ele ali ó Deus está vendo É um pau de selfie Literalmente Bó Música Música Deixa eu falar isso Vocês não vejam Bum Item obrigatório Lanterna O lugar é totalmente escuro Ai que agonia Meu Deus do céu Música 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 O que seria de nós Se não fosse Meu Deus do céu eu vou cair Se não fosse As lanternas do celular aqui Ó Aqui é a saída Gente Olha isso Abaixa a luz Abaixa a luz Cadê a gente? Sumiu Caraca É um outro posto que não terminou Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto